E aí galera, beleza? Eu sou o Renan Calioca, para mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos fazer uma área de escritório. Uma coisa diferente, porque aqui em casa eu tinha uma área perdida, né? Uma quina da casa, que não tinha aproveitamento nenhum. E juntando as coisas que eu tinha em casa, a gente vai montar essa área de escritório, tá bom? Espero que vocês gostem e vamos para o vídeo! E aí, o Renan Calioca vai fazer isso aqui, muito direito, ó. Já parece que dá pra ver aqui. E aí, ó, assim e assim. O Renan Calioca vai ter que cortar aqui, ó. Como é que fazia, se tivesse os quadros, né, já tirava aqui, ó. É, quando eu quero aqui, então não tem que cortar aí o que você tá fazendo. Quer ver? Mas, olha, fudeu, não tem nada. Ela tá aqui, ó. E aí, 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 galera. Então, esse é nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um pouco a coisa que a gente tem, a gente consegue fazer coisas muito bacanas, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até o próximo vídeo.